Ana Beatriz Ferreira Bessa tinha 14 anos e foi assassinada com um tiro na cabeça na tarde de ontem. O acusado do crime é o companheiro dela, Tiago Lourenço de Brito, de 19 anos, que teria matado a menina depois de uma crise de ciúmes. Os dois moravam juntos nesta casa, na Vila Beatriz, periferia de Itumbiara. Logo depois do crime, Tiago fugiu sem deixar pistas. O corpo de Ana Beatriz foi velado em outro bairro da cidade, na casa dos pais dela. No velório, o clima era de total comoção. O pai da menina, seu Humberto, estava transtornado. Esse vizinho da família, que conhecia Ana Beatriz desde pequena, pede justiça. Para mim é de covardia, porque ela é uma criança de 14 anos. Até os ossinhos dela são finos, incapaz de uma defesa. Para mim foi a maior covardia que fizeram com essa criança. A polícia civil está atrás de pistas que levem até Tiago, que já possuía histórico criminal por posse de drogas e tentativa de homicídio.